Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o primeiro semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 10. A questão diz assim, um objeto é imerso num recipiente contendo água e flutua com 90% do seu corpo submerso. Ao retirarmos o objeto e colocarmos em outro recipiente contendo um líquido desconhecido, ele passa a flutuar com 70% do seu corpo submerso no líquido. Qual a densidade aproximada em gramas por centímetro cúbico desse líquido? Então, a gente pode fazer assim, vamos separar aqui a água do líquido desconhecido. Vamos botar aqui, líquido. O problema falou que quando o corpo está imerso em água, 90% do seu corpo, ou seja, 90% do seu volume vai estar dentro da água. Então, ele estaria mais ou menos assim, vamos botar assim, certo? Tem mais parte dentro da água do que flutuando. E aí, o problema falou que ele pegou esse corpo, colocou num outro recipiente contendo lá o líquido X e aí ele ficou com 70% do seu líquido submerso. Então, ele já ficou com uma parte maior por lá de fora. Agora, o que a gente sabe? Que aqui ficou com 90% e aqui com 70%. Pensa comigo o seguinte, como o corpo está flutuando, ele diz aqui, flutuando, aqui, flutuando, Eu posso dizer, então, que o peso é igual ao empuxo da água e aqui, que o peso é igual ao empuxo do líquido. Entendeu? Se ele está em equilíbrio, as forças que atuam sobre o corpo estão em equilíbrio também. Se elas estão em equilíbrio, eu posso dizer que o empuxo de ar é igual ao peso e o empuxo do líquido também é igual ao peso. Aí, eu te pergunto, não é o mesmo corpo? Ele só mudou o corpo de fluido. Então, se esse peso é igual àquele peso, eu vou escrever aqui, mesmo corpo, então o peso é igual ao peso. Só que esse peso aqui, eu posso dizer que ele é o EA e aquele peso ali é igual a L, certo? Lembrando que, vou escrever aqui, empuxo não é igual a DGV, então vai ficar assim, densidade da água, gravidade, volume do corpo. É igual à densidade do líquido, gravidade, volume do líquido. Corta-se as gravidades, fica DAV é igual a DLV. Lembrando que esse volume é exatamente o volume de líquido deslocado, ou seja, a quantidade do corpo que está dentro do fluido. Ele falou o seguinte, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, então aqui é 1, vezes, o volume do corpo dentro da água não é 90%, e aqui, então, a densidade do líquido vezes 70%, certo? Então, a gente corta os 100, vai ter o quê? Que a densidade, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, a densidade do líquido vai ser 90 divididos por 70, ou seja, 9 divididos por 7. 9 divididos por 7 vai dar 1,28 gramas por centímetro cúbico, e isso vai me dar a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.